O crime bárbaro aconteceu na noite do último sábado. A jovem Carla Tamires, do nascimento de 23 anos, foi morta dentro de sua residência no bairro Dr. Eduardo, em Caratinga, pelo próprio marido com um tiro na cabeça. O crime causou grande comoção e traz à tona a triste realidade de muitas mulheres, a violência doméstica, que subjuga, deprime, fere e mata. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, durante a pandemia houve um aumento de feminicídios no Brasil, chegando a 648 casos no primeiro semestre deste ano, 1,9% a mais que em 2019. Isto significa que uma mulher é morta a cada nove horas durante este ano no Brasil. 90% das vítimas de feminicídio foram mortas pelo ex, pelo companheiro ou marido, como no caso da jovem caratinguense. No final da tarde desta segunda-feira, amigos e familiares da jovem assassinada fizeram uma manifestação no bairro Dr. Eduardo. Eles pediam justiça pela vítima. Carla foi casada por 10 anos com seu agressor, Marcos Lucas Campos, de 29 anos. Amigos relataram brigas constantes, mas a vítima nunca registrou ocorrência contra o marido e acreditava que ele poderia mudar. Dentro da residência do casal, além da arma utilizada no crime, o revólver calibre .32, os policiais ainda encontraram em um cômodo uma espécie de oficina de fabricação de armas artesanais, onde estavam várias ferramentas e armas já prontas, que seriam de propriedade do marido da vítima. Os manifestantes também chamaram a atenção da sociedade sobre os crimes de feminicídio, alertando todas as mulheres que sofrem violência doméstica para que denunciem e crimes como este possam ser evitados. Atualmente, as mulheres vítimas deste tipo de violência possuem uma grande rede de apoio, por isso é preciso denunciar. O marido da vítima, Marcos Lucas Campos, está foragido desde a data do crime. Qualquer informação pode ser repassada de forma anônima para a Polícia Militar pelo 190 ou pelo 181.